Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor aqui da UTFPR Curitiba e eu estou aqui mais uma vez para mostrar um software feito lá pelo Davi Romero de Vasconcelos da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. O nome desse software aqui é Nadia, Natural Deduction Proof Assistant, assino de prova para dedução natural. Eu particularmente eu prefiro usar com meus estudantes Tablos Analíticos, que foi o software que a gente usou no vídeo anterior, vocês procurarem lá pelo vídeo da Anitta com Tablos Analíticos, mas tem muita gente que gosta de dedução natural e aqui como no outro exemplo o Davi ele deixou aqui 41 slides mostrando não só como funciona a dedução natural, mas como funciona a Nadia, e aí eu vou fazer uma coisa que é como eu fiz no outro vídeo, eu vou tentar fazer a demonstração de que a partir de A e A implica B, eu chego a B. Coisa bem simples, bem trivial, se eu clicar aqui em check, a Nadia diz o seguinte, a demonstração que a definição está correta, mas ela considera que a conclusão é A implica B, o que não está correto. Então teria que ter um B aqui, aí agora está dizendo, olha uma das definições não está completa, e aí eu preciso dizer, de onde veio esse B? Aí para isso eu tenho que na definição lá da Nadia, a regra é uma eliminação da implicação, então se eu colocar eliminação da implicação a partir de 1 e de 2, deixa eu ver se é isso mesmo, não, não tem a vírgula aqui, então se eu uso a regra da eliminação da implicação com A e A implica B, vamos ver se vai dar certo? Deu certo, a demonstração está correta. Então assim como no Anitta, eu posso copiar o LaTeX aqui, e eu posso abrir o Overleaf, e se eu pedir para compilar aqui, ele mostra a demonstração, a demonstração, tanto no estilo de Fit, caixas, que é mais feinho, quanto no estilo de Gensen, que é essa aqui mais bonita. Mas essa demonstração cá entre nós, ela é muito, muito simples, então vamos ser um pouquinho a mais do que isso, vamos colocar assim, A ou B, B implica C, não, A implica C, B implica D, e a conclusão vai ser C ou D. Veja, isso aqui é um comentário, então se eu fizer um check aqui, ele vai dizer que a demonstração está correta, porque eu não mudei nada do código, digamos assim, da demonstração. As premissas agora são 1, 2, 3, A implica C, B implica D, e a minha conclusão tem que ser C ou D. Isso aqui é a premissa, e agora eu vou mentir dizendo que o C ou D vem da eliminação da implicação com 1 e 2. Ele vai dizer que não, porque realmente isso aqui não vem. Agora é que eu preciso saber, como é que eu chego em C ou D? Aí eu tenho que usar, eu sei porque eu já fiz isso em sala de aula, eu tenho que usar... Ah, outra coisa que eu errei aqui que é o 4. Eu tenho que usar a regra da eliminação do ou. Vamos ver se a gente acha aqui. Implicação, eliminação, disjunção, eliminação. Então é essa regra aqui que eu tenho que usar. Então eu tenho que usar a palavra hipótese. Eu só não sei se ele coloca no código dele aqui não. Olha, no código dele ele usa hip e não hipótese. Então eu tenho que dizer, olha, suponha a hipótese A e também suponha a hipótese B. Aí, essa numeração aqui do B vai ser diferente. Mas se eu suponho a hipótese A... Ah, olha, aqui ele também tem que usar... Tem que usar caixas aqui. Quer dizer, caixas não, chaves. Olha aqui, tem que usar... Quando eu suponho a hipótese A aqui, eu tenho que colocar entre chaves. Por quê? Porque aí o 5 vai ser... Olha, eu vou usar esse A com A implica C para obter C. O C vem da eliminação da implicação baseado em 4 e 2. 4 e 2. E a partir disso, eu obtenho C ou D usando A... E aí é uma coisa que eu também não sei. Eu acho que é introdução do ou. Introdução do ou a partir de 5. Agora, o fechamento da chave é depois, certo? Vou fazer só até aqui e perguntar para ele. É, eu não estou sabendo aqui. Tem ou I. Tem ou I. Ele tem esse copy aqui. Fiquei em dúvida aqui. Não sei. O que é que eu vou tentar? Então, se eu tenho A com A implica C. C implica D. Não, C ou D. Ah, olha. Aqui seria... Não, mas isso aqui não há problema. Eu vou fazer agora para o B. Esse aqui vai ser o 7. O B é uma hipótese. Com o B eu consigo, na linha 8, a partir do 7 e do 3, eu consigo D. E esse aqui... Ah, eu acho que não tem vírgula, né? Vírgula somente quando tem 2. Introdução a partir do 8. Esse aqui é o 9. Vamos ver se ele... Deixa o check me ajuda em alguma coisa. Ok. A hipótese foi introduzida, deve ser descartada. Ah, então... Ótimo. Tá no caminho certo. Ele entendeu que eu usei a hipótese aqui. Mas eu preciso, no final de tudo, concluir na 10 o C ou D. Isso é... Eliminação do OU. Só que a eliminação do OU precisa ter números também, né? Aqui. Três números. A eliminação do OU precisa ter o OU, o A ou B. 4 a 6, que é as linhas da primeira parte. 7 a 9, as linhas da segunda parte. A demonstração está correta. Que legal. Então, é só eu clicar aqui. Eu posso vir aqui, trocar para o PDF. Tá aqui a minha demonstração no formato fit. E aqui no estilo de Gensen, que são árvores, que é o que eu gosto mais, que é o estilo aqui, ó. Eu tinha A ou B, A implica C e B implica D. Aí eu fui fazer a eliminação do A ou B. Aí eu fiz a suposição de A e de B. A com A implica C, chegou a C, C me deu C ou D. B com B implica D, chegou a D, D chegou a C ou D. Então, a conclusão que não depende do 1 e do 2 é C ou D. Eu sugeri somente para o Davi colocar esse 1 e 2 aqui em cima, com o superscript. Mas eu realmente não sei se é tão simples assim. É, não sei. Aqui, ó. Tá o texte. Será que eu consigo assim, ó. Colocar aqui um sinal de... Deu certo. Foi só uma pequena... Opa! Que eu tenho que aumentar o zoom aqui. Uma pequena modificação. Ah, mas ele fica com essa vírgula aqui. Eu não quero a vírgula. Deixa eu mudar aqui. Não quero a vírgula. Não quero espaço. Switch to PDF. Recompile. É, é assim que eu normalmente faço com os meus alunos. Eu deixo aqui o 1 e o 2 um pouco acima do E e com isso a gente termina a demonstração. Isso, pessoal. Sugiro fortemente que vocês experimentem com a Nádia. Tem artigo também da Nádia. Cadê? Esse artigo aqui. Deve ter mais... Não sei se tem código. Ó, tem o código aqui também. Quer dizer, esse aqui. Na verdade, o código tá aqui, ó. E eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.